Pior do que perder o Oscar contra um concorrente de peso numa temporada competitiva é não ter sequer a chance disso acontecer. No vídeo de hoje, você vai descobrir quais foram os maiores vencedores da história do Oscar que sequer estavam indicados na categoria principal, a de melhor filme. Antes de começar esse vídeo, você aí que está me acompanhando, se inscreve aqui no canal e ativa as notificações no sininho caso você ainda não tenha feito isso. É muito importante que isso aconteça pra gente continuar produzindo conteúdo de qualidade sobre cinema, sobre temporada de premiações e sobre Oscar. E já aproveita pra dar like nesse material e compartilhar o vídeo com quem você acha que pode gostar aqui do meu tio Oscar. Beleza? Nos 93 anos de história do Oscar, a gente já teve 5 filmes que venceram pelo menos 4 categorias competitivas, mas que não estavam indicados na categoria de melhor filme. Uma das primeiras vezes que isso aconteceu foi em 1960, com a superprodução Spartacus. Além de ter sido uma das maiores bilheterias do ano, o filme é o trabalho mais lembrado da longa carreira de Kirk Douglas, onde ele interpreta um escravo que se rebela contra o decadente Império Romano. Com mais de 3 horas de duração e aspectos técnicos caprichados, Spartacus venceu o Oscar nas categorias de melhor fotografia colorida, melhor figurino colorido, melhor direção de arte colorida e melhor ator coadjuvante para Peter Ustinov. Foram ainda outras duas indicações, mas a categoria de melhor filme passou longe. Uma pena pros fãs de grandes épicos. 23 anos mais tarde, foi a vez de uma produção sueca ter um desempenho semelhante no Oscar. Fanny e Alexander. O ganho é a Sweden, por Fanny e Alexander. Dirigido por Ingmar Bergman, um dos diretores mais conceituados de todos os tempos, o filme acompanha a vida de duas crianças no início do século XX, justamente os irmãos que dão título ao filme. Foi o último longa-metragem do cineasta para os cinemas, e também um dos mais bem avaliados. Ele foi indicado pela direção e pelo roteiro da obra, mas perdeu em ambas as categorias. Em compensação, o filme foi premiado como o melhor filme em língua estrangeira, além de também ter recebido Oscars nas categorias de direção de arte, fotografia e figurino. Uma grande obra de um grande mestre. E o que você vai falar com você, Isaac? Não, não é verdade. Tudo vai ser pior. É pior pessoas, é pior máquinas, é pior guerra e é pior vento. Em 1991, foi a vez do cinema de ação ser preterido de uma indicação na categoria principal. O Exterminador do Futuro 2, o julgamento final, de James Cameron, levou a tecnologia de efeitos visuais ao limite, com cenas impressionantes de ciborgues e metal líquido. A continuação da história iniciada em 1984 foi um sucesso absoluto de bilheteria. Fez de Arnold Schwarzenegger um dos nomes mais comentados do cinema mundial e reforçou o gosto do público pela ficção científica e pela ação. Foram seis indicações ao Oscar e quatro prêmios. Melhor maquiagem, melhor som, melhores efeitos sonoros e melhores efeitos visuais. E nem sinal de uma indicação nas categorias mais prestigiadas da noite. E a última vez que um filme venceu quatro Oscars em categorias competitivas ou mais, sem ser indicado na categoria de melhor filme, aconteceu em 1999 com o fenômeno Matrix. Esse filme, aliás, venceu em todas as quatro categorias que ele estava indicado naquele ano. Melhor montagem, melhor som, melhores efeitos sonoros e melhores efeitos visuais. A performance só não foi melhor porque a própria Warner duvidou das chances do filme na temporada de premiações e não investiu recursos de campanha como seria comum. Também atrapalhou um pouco o fato do filme ter sido lançado no início do ano, distante dos prazos para a votação final. Ainda assim, o filme é uma referência atemporal não só do gênero como de todo o cinema, solidificando cenas do imaginário popular e estabelecendo discussões filosóficas sobre a realidade e a existência humana. Mas o filme recordista de Oscars, sem ter sido indicado na categoria de melhor filme, foi Assim Estava Escrito, de 1952. E olha que ele chegou a vencer em categorias consideradas nobres naquele ano, como melhor atriz coadjuvante para Gloria Graham e melhor roteiro adaptado. Além disso, ele também foi lembrado nas categorias de melhor direção de arte, melhor fotografia e melhor figurino, todas em preto e branco. Totalizando assim, cinco prêmios. O único dos indicados que saiu de mãos abanando naquela noite foi Kirk Douglas, que perdeu o Oscar de melhor ator para Gary Cooper, por matar ou morrer. Ele interpretou o Jonathan, um ambicioso e inescrupuloso produtor de cinema que manipula diversos colegas de profissão para atingir o sucesso. Uma história que, seguramente, teria paralelos com a própria realidade da indústria. E aí, gente, o que vocês acharam dessa lista, hein? Conhecem esses filmes? E aí, foi azar ou foi injustiça esses filmes não terem sequer sido indicados nas categorias, hein? Eu quero ouvir de vocês, então deixem aqui embaixo, no espaço dedicado aos comentários, a opinião de vocês. Também não esqueçam de curtir, compartilhar esse material, se inscrever no canal e ativar as notificações no sininho. A gente segue aqui no canal do Meu Tio Oscar, produzindo conteúdo toda semana sobre cinema, sobre temporada de premiações e sobre Oscar. Até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti